Oi, oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, bora lá cuidar aqui do meu cabelete. Eu vou mostrar pra vocês os processos que eu vou fazer nele hoje. O processo, né? Enfim, gente, porque ele está assim bem ruimzinho, tipo, nossa... No dia anterior, eu fiz um penteado nele de coque e eu tive que usar muito creme, gente. Então, como vocês podem ver aí, ele está assim com muito, muito creme mesmo. Ele está até grosso, sabe? Pesado, de tanto creme de pentear que eu taquei pra ele ficar bem firminho, bem bonitinho no coque. Então, ele está desse jeito, mas bora lá, né? Mudar a história desse cabelo hoje. Começando aí pelo shampoo que eu vou estar usando. É esse que eu estou usando ultimamente em todas as minhas lavagens. Eu achei ele um shampoo bem leve, então eu estou usando ele. E aí, eu começo a minha lavagem molhando o meu cabelo, molhando pra poder vir aplicar o shampoo em cima. Eu sempre prefiro molhar antes, molhar bem toda a raiz aí do cabelo. Pego aí o meu shampoozinho, bem no close. E olha só, gente, ele é esse shampoo assim, é perolado, sabe? Ele não é tão branco, nem transparente. Ele é ali no meio termo, entende? Então, eu coloco ali uma certa quantidade. Coloquei bastante, porque como a minha raiz já estava grande, chupa bastante, né? O shampoo. Então, eu coloquei até um pouquinho, né? Bastante, assim, por causa da minha raiz que estava grande. Então, eu vou espalhando assim, ó, por toda a minha raiz. E vou massageando com as pontas dos dedos, pra lavar bem o couro cabeludo. Agora, eu só enxago tudo, ainda massageando com a ponta dos meus dedos. A máscara de hoje que eu vou estar usando é essa da Lumex. Mega SOS, gente. Ela é uma máscara de tratamento profissional, de rícino e babose. E o legal dela é que ela é os três tratamentos em uma máscara só. Ela é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. E ela é para todos os tipos de cabelo. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu gostei demais nessa máscara. Porque ela, assim, é uma máscara de SOS, né? Que trata mesmo o cabelo de resgate. E ainda tem os três tratamentos aí no mesmo dia, o que é maravilhoso. E tem duas coisas que eu amo muito, né? Que é o rícino e a babose, que são, assim, são xodós aqui da minha vida. Então, ali tem todas as especificações, igual eu mostro aí pra vocês. A Arisa dizendo que tem o óleo de rícino, a babosa, né? O modo de uso. Mas, assim, gente, é uma máscara maravilhosa mesmo. Vocês vão ver aí no vídeo o resultado. Então, eu indico ela pra vocês demais, tá? Então, agora eu vou começar a aplicar a máscara aí no meu cabelinho. Gente, antes de começar a aplicar, eu vou mostrar pra vocês a consistência dessa máscara. Que eu fiquei boba. Esse dia foi a primeira vez que eu usei ela, tá? E olha só, gente, a consistência dessa máscara. Que coisa maravilhosa. Eu balancei ali a colher e não caiu por nada. Então, assim, eu amo máscaras nessas consistências. É uma maravilha. Ali o meu cabelo, ele estava, assim, mais pra seco do que pra molhado. Porque o meu cabelo, ele seca muito rápido, gente. Então, até eu desembaraçar, dividir e começar a aplicar, ele já secou. Então, secou, assim, né? Mais pra seco do que pra úmido. No modo de uso da máscara, ele dizia que o cabelo tinha que estar mais pro molhado. Mas eu apliquei ali no cabelo mais seco mesmo. Pra eu poder... Porque eu não ia molhar o cabelo de novo só pra poder aplicar, né? E tudo direitinho. Então, eu vou inovando bem. E a própria máscara vai molhando ali o cabelo e já fazendo o trabalho dela. Dando todos os nutrientes que o cabelo precisa. O único ruim é que gasta bastante máscara quando o cabelo, né? Não tá tão úmido. Mas, tirando isso, eu gosto bastante. Só um adendo aqui, né, gente? Não é nem interessante isso. Mas, enfim. Só pra dizer pra vocês aí que na embalagem dizia pro cabelo tá mais úmido, né? Mas como o meu cabelo já tava mais seco, enfim. E da mesma forma, eu vou aplicando aí do outro lado também, gente. Enluvo, enluvo bastante mesmo. Tomei o amor por enluvar que vocês não têm noção. Finalizei toda a aplicação e todo o cabelo. O que que eu faço? Prendo ali, ó. Bonitinho. E vou agora aguardar o tempinho aí de pausa, né, gente? Cabelo todo já aplicadinho. Todo imerso no creme. Essa máscara maravilhosa. Perfeita. Meu xodózinho agora. Coloca ali na touca, na sacolinha, qualquer coisa. Eu sou fã da sacolinha. Sabe? Eu sempre gosto de colocar a sacolinha, gente. É prático, rápido, fácil. Às vezes minha touca some. Faz a sacolinha mesmo. Então, coloca ali a sacolinha pra deixar o tempinho de ação ali agindo no cabelo. Na máscara, eu dizia pra deixar de 30 a 45 minutos. Então, foi exatamente esse tempo aí que eu deixei. Lavei meu cabelo e finalizei com este condicionador da Pantene. Cachos vitaminados, extra vitaminados, né? Então, foi esse condicionador que eu usei. Agora, eu vou desembarassar e secar este cabelo, né? Secar ele aí com um secador. Então, gente. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado final do tratamento de hoje, né? Então, até aí, gente. Até a finalização do meu cabelo, eu ainda não tinha cortado. Mas aí, eu cortei ele, né? Depois que eu finalizei ele, eu vi que a situação estava super crítica. Eu fui lá, fiz o corte. Por isso que no início do vídeo, vocês viram o meu cabelo maior. E agora, no final, vocês estão vendo ele finalizado aqui. Vocês estão vendo ele aqui já cortado, tá? Porque foi entre esse meio aí da finalização do vídeo de hoje. Da finalização do meu cabelo para o vídeo de hoje que eu cortei. Tá bom, gente? Então, é isso daí. Então, aqui pra finalização do meu cabelo, eu usei aqui. Finalizei com a fonte de calô, né? Como eu falei pra vocês, a gente não estava assim... Não adeprei com o meu cabelo. Eu falei, ah, vou passar uma fonte de calô, né? Porque, assim, gente... Tanto que eu até cortei e tudo. Porque, realmente, estava precisando, sabe? Dá aquela arrumada, aquela repaginada. Então, deu uma arrumadinha nele. Depois da fonte de calô, eu apliquei aqui o meu olhinho, né? Esse daqui da Pantene. Unidas pelos cachos. Um óleo que eu gosto bastante. Coloquei na minha toquinha de nero e tirei esse que é o restauro. Gostei muito da máscara que eu usei no vídeo de hoje, gente. Vou dizer pra vocês, viu? Gostei demais. Ela realmente hidratou, nutriu, reconstruiu o meu cabelo. Eu pude sentir os três tratamentos no meu cabelo. Um cheiro de tutti-frut, gente. Que ficou assim... Sabe aquela vontade de comer? E ficou, sabe? No meu cabelo. Eu apliquei. Fiquei com aquele cheiro de tutti-frut maravilhoso no cabelo. Então, assim, realmente muito bom. Gostei bastante do meu tratamento de hoje. Da minha arrumação aqui no meu cabelo. No meu corte. Esse daqui foi o resultado, ó. Mostrar aqui atrás pra vocês também. Como que ele tá bem soltinho, gente. Olha, ele não tá pesado. Nem nada do tipo. Olha, ele tá super soltinho. Porque ele tá super soltinho, gente. Olha o fio, o brilho que tá. Que brilho maravilhoso. Então, assim, só elogios pra esse tratamento de hoje. Pra esse corte aí que vocês estão vendo também, né? Finalização do corte também. Mas, enfim, gente. É isso. Foi esse daí o resultado. Ó, foi esse daí o resultado. Eu gostei bastante mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. De passar esse tempinho aqui comigo. Ver os meus cuidados com o meu cabelo. Aí, né? Hoje. Eu que eu fiz nele. Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí embaixo. Porque é muito importante. Também não deixem de se inscrever aqui no canal. Pra não perderem nada, gente. Nenhum vídeo que eu posto aqui todas as semanas. E nem de me seguir lá no meu Instagram. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.